Já na região da Fepasa, rua Feb, antiga linha do trem, os vizinhos estão preocupados porque o mato está alto e a bandidagem está se escondendo por lá. Reclamação de moradores da rua Feb, altura do cruzamento da Fepasa, dizendo que o mato alto toma conta do espaço e ali muitos bandidos têm se escondido. A polícia já passou várias vezes por lá, principalmente para tentar coibir a questão de autores de furtos e os moradores estão com medo e preocupados, enviaram imagens aqui para o portal Acenete, onde pedem providências por parte da prefeitura. O município diz que a roçagem nas imediações está na programação dos próximos dias.